Agora, para ver se a gente viu o Hendrick fazendo gol de novo, né? Ele fica como uma das principais... A gente falou sobre isso aqui nas últimas semanas do dia 1ª. A cara do Palmeiras, tem essa cara de moleque com Juliette na cara, a cara de menino, a cara do Hendrick, a cara do título do Palmeiras é essa? Cara, o craque do campeonato é uma boa pergunta. Porque, assim, eu acho que o craque do campeonato é o Paulinho. O Paulinho do Atlético. Mas o Atlético terminou em terceiro lugar. Eu não acho que o craque do campeonato é o Luiz Soares. Eu acho que o Luiz Soares é um personagem fabuloso do campeonato. A gente aproveitou pouco, desfrutamos pouco de Luiz Soares na temporada. A gente deixou o Luiz Soares muito exilado no Rio Grande do Sul. A imprensa do eixo, como diz a imprensa gaúcha, nós deixamos muito o Luiz Soares exilado em Porto Alegre. Mas não acho que ele foi o craque do campeonato. Ele foi o terceiro artilheiro líder de assistências. O Andy, que é o grande personagem do campeonato. É a personalidade do campeonato. E é o cara do Palmeiras. Agora, ontem eu estava no fim de papo, depois da entrega do troféu, com o Renato Maurício Prado, com a Marília Ruiz, com o Juve de Furi e com o Casagrande. E eu não falei que o Henrique é o craque do campeonato, porque eu não estou convencido de quem é o craque do campeonato. Mas é muito simbólico o papel das crias da academia. No ano passado, o primeiro jogo da carreira do Henrique titular do Palmeiras foi o Palmeiras 4 e o Fortaleza 0. Que foi o jogo do título, embora não tenha sido, né? Como eu disse agora há pouco, o Palmeiras foi campeão ano passado quando o América venceu o Internacional à tarde. O Palmeiras já entrou campeão contra o Fortaleza. Mas o primeiro gol do Henrique foi contra o Atlético Paranaense em Curitiba, que foi o último jogo dele antes do título. E o primeiro jogo dele como titular foi contra o Fortaleza, que foi, entre aspas, o jogo do título. Neste ano, o jogo do título foi o jogo da estreia do Estevão, que foi o 15º jogador da base utilizado na campanha, de 32 jogadores. Veja que o Abel falou ontem que as coisas que mais o magoaram foram ser chamadas de colonizador e dizerem que ele não sabe usar a base. Nunca na história do Palmeiras houve 15 jogadores da base em uma campanha de título. Desde o Chevarrieta, não tem. Então, é muito simbólico esse papel. O Henrique é o personagem deste campeonato brasileiro, porque ele é o homem da reação. Não há todos os campeonatos conquistados no sprint final. Já Mourinho ensinou isso na Inglaterra. O Ferguson ganhava no sprint final e o Chelsea começou a ganhar nas 10 primeiras rodadas. Este campeonato foi conquistado no sprint final, nos últimos 11 jogos. E o Henrique é o cara desses 11 jogos. Essa reta decisiva tem muito a digital do Henrique, né? Por isso que essa última impressão acho que também vai ficar mais forte em relação a ele. Embora também tenha a do Veiga. Embora também tenha a do Veiga. Se você for levar só nos números, o carisma do Henrique diferencia tudo. Mas o Veiga, nos últimos 23, 24 gols. Nesses 11 jogos, foram 24 gols no Palmeiras. O Henrique marcou 6 e deu um passe para gol. O Veiga marcou 2 e deu 4 passes para gol. Então, a participação deles é muito parecida nesses 24 gols. 6 participações do Veiga, 7 participações do Henrique. Jogadores fundamentais e protagonistas. E agora também companheiros de seleção brasileira. O Henrique e o Rafael Veiga. Futuros, quem sabe, em breve, para fazer a diferença na seleção brasileira. O Henrique, acho que sim. O Veiga, tenho dúvidas. Mas o Henrique, acho que vai ser um cara muito importante nesse trio. Principalmente ali do Real Madrid, né? Vini Júnior, Rodrigo e Henrique. Será um capítulo à parte. Mas o palmeirense ainda tem mais algum tempo para desfrutar com ele aqui em solo brasileiro. PVC, eu sei que o DM te liberou parcialmente. Mas a prancheta está liberada pelo DM? Sim, está aqui. Então, vamos à prancheta do campeão. Nem dor eu tenho. Para quem não percebeu isso aqui. Ontem eu quebrei o meu dedinho mindinho da mão esquerda. E vou ter que passar por uma pequena cirurgia na segunda-feira. Razão pela qual estou no consultório médico hoje. Mas estou aqui liberado. Parcialmente liberado pelo DM. Então, vamos rodar a prancheta do PVC. A evolução do time. O time teve momentos diferentes durante a campanha. Ele joga basicamente 4-2-3-1. Que foi a formação do jogo contra o América. 4x0 contra o América. Tinha a Henrique na direita. Tinha a Breno Lopes na esquerda. Tinha Rafael Veiga. E Rony voltando a ser titular. Aí o Rony se machucou naquela jogada com o Jory. E foi substituído. A formação que é essa. E que foi uma vez nos últimos 11 jogos assim. Que a prioridade do Abel passou a ser essa. Não. Essa. Aqui. Então virou 3-4-1-2. Ah, mas é muito rigoroso dizer assim. Pode ser 3-5-2. Pode. Só que o Veiga joga à frente. E isso. Esse é um detalhe muito importante. Porque essa formação. Deu uma mobilidade para o Palmeiras. Que surpreendeu. Com o Luan virando volante. E aí você tinha um losango de meio campo. O Luan sendo o líbero. E o Veiga se enfiando por aqui. Para jogar muitas vezes como falso centroavante. Entra na área. Sai da área. Henrique e Breno Lopes. Nenhum dos dois foi centroavante. Os dois foram pontos de lança de movimentação. De velocidade. De movimento. E sempre fosse no 4-2-3-1. 4-2-3-1. Ou fosse no 3-4-1-2. O Palmeiras faz isso aqui. Sempre. Breno. Henrique. Veiga. Piqueires. Mike. Quando você olha o time atacando. Nos dois sistemas. É um 3-2-5. Igual o orçal possível. 3-2-5. 3-2-5. O Benfica Portiola é o único cara que conseguiu fazer tanta confusão na cabeça do jornalista. Que o City é o único time que começa o jogo escalado no papel num WM. Mas é WM como o Abel chega na frente. 3-2-5. No movimento. Antigamente a gente dizia que sistema tático é o que se hoje se diz plataforma. Sistema tático é o desenho inicial do time. Esquema tático é o sistema em movimento. Mudou. Isso aqui se movimenta. Porque tática não é estática. E se tática não é estática e se o esquema e o sistema foram mudados, PVC? Mérito do Abel Ferreira. Que se em algum momento foi criticado, eu acho de forma justa por nós, inclusive. Naquele pós-libertadores ali. Principalmente na Libertadores. Nos dois jogos com o Boca. E talvez não ter tido a percepção. E a gente falava sobre ele não usar o banco do Palmeiras. E aí ele inverte as coisas. Começa a usar os jogos sobre o banco. Eu falei bastante isso. Exato. Eu lembro de você falar isso aqui no dia de primeira. Por outro lado, ele conseguiu corrigir isso para buscar o título brasileiro. Porque se não tivesse feito essa correção, o Palmeiras não teria retomado o caminho das vitórias, talvez? O Abel tem outro lado disso, dele dizer que ele se magoa. Por outro lado, ele fala quando ele ouve críticas que tocam. E essa crítica ele nunca contestou. Ele foi olhar se a si. Porque as mudanças depois da eliminação da Libertadores, e mesmo na reta de chegada, mudou aquela história dele só alterar aos 41 do segundo tempo. Que foi o símbolo do jogo contra o Flamengo. Mas foi contra o Flamengo, foi contra o São Paulo na Copa do Brasil, foi contra o Atlético Mineiro, foi contra o Corinthians. Que o Andy entrou aos 40 do segundo tempo. Então, com jogos grandes, ele não parecia confiar no banco. Depois da reta de chegada, a partir da semifinal da Libertadores, isso mudou. E ele falou que ouviu algumas críticas que fizeram ele pensar no que estava fazendo. Ou seja, ele não é um sectário maluco que acha que está sempre certo. Usa o banco, ele está usando o tanto que ele botou o Estevão para jogar. E o Palmeiras terminou o campeonato, a parte, o jogo de ontem, que não teve quatro titulares. Mas o Palmeiras terminou o campeonato sem três titulares. O time titular do Palmeiras era, é ou era, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueireis, Zé Rafael e Gabriel Menino, o Arthur, que perdeu a posição, o Rafael Veiga e Dudu e Rony. Esse time mudou em cinco peças. Uma por decisão técnica, a saída do Arthur do time, quatro por lesão. Piqueireis foi só ontem. Ok, ele está bem, vai voltar a jogar rápido. Mas são três titulares indiscutíveis, o Gabriel Menino, que saíram do time para o lesão. Menino, Rony e Dudu. E o time ganhou o campeonato com o banco. O banco que não tinha. Vou voltar para a história do camarote da Leila, em que uma pessoa se vira para um dirigente do Palmeiras e diz, cara, esse banco está muito forte. Aí o dirigente vira e fala assim, você está brincando comigo. Eu falei, não, tem Rony e Arthur no banco. Isso mudou. Porque antes eram titulares e você tinha a impressão de que não tinha peças à altura. E realmente o Palmeiras não teve um elenco vasto de opções, principalmente pela falta de reforço, que foi muito cobrado pela torcida. Mas a diretoria ali conseguiu, com o Abel Ferreira, ajustar essa rota, mesmo com as opções à disposição, mesmo sem o Dudu, hein? Dudu lesionado, grande cara desse Palmeiras nos últimos anos. E ainda assim o Abel conseguiu a solução. Vitor com a gente por aqui no chat. O palmeirense, Vitor palmeirense, charadeiro. O Thiago também está por aqui. Muitos torcedores do Palmeiras, claro, comemorando esse título mais uma vez. A Pâmela, o Vasco Nunes, que está sempre conosco aqui no Dia Primeira. Estamos com quase 500 likes. Mini meta para vocês, hein? Vamos bater 700 likes aqui no Dia Primeira. Estamos com mais de 1.300 pessoas simultâneas. Conto com vocês para a gente bater essa meta de pelo menos 700 likes até o final do programa. Que ainda tem muita coisa para a gente conversar, evidentemente, porque a rodada foi de várias emoções. Se no Palmeiras a emoção é de título, No Santos, o drama é de rebaixado pela primeira vez na sua história. O Santos vai jogar a Série B em 2024. E, curioso, 21 anos depois, os caminhos se invertem entre Santos e Palmeiras. Em 2002, o Santos foi campeão brasileiro e o Palmeiras é baixado. Em 2023, o Palmeiras é campeão brasileiro e o Santos é o rebaixado. Daqueles times que nunca caíram junto com o Flamengo e São Paulo, o Santos era um desses que mantinha essa marca na sua história. E a mancha agora está para lá. O Santos está rebaixado pela primeira vez na sua história. Vai jogar a Série B da próxima temporada, PVC. Num jogo em que precisava depender de si só. E isso era o grande problema do Santos, que a gente falava. Não conseguia vencer na Vila Belmiro. Toma o gol. Olha só a crueldade desse rebaixamento do Santos na reta final do roteiro. Perde para o Atlético Paranense por 3x0 na Lei do Ex, com Vitor Bueno e Matos. Toma o gol na Vila Belmiro do Fortaleza, do Marinho. Foi o rei da América do vice-campeonato da Libertadores do Santos para o Palmeiras há menos de 3 anos. E aí faz o gol de empate com o Messias. No final, o João Paulo, desesperado, sai do gol e toma o segundo gol do Fortaleza. A gente vai rodar os gols para a galera ver se ainda não viu. Mas é uma mancha importante na história do Santos, PVC. E era uma crônica de uma morte mais do que anunciada. Acho que a gente pode falar nesse sentido. Aqui o gol que decretou o 2x1 do Fortaleza. Já no finalzinho do jogo do Lucero, ele bate em cobertura. O João Paulo tentou sair ali no desespero. E aí o 2x1 decretado. E começa, depois, na sequência, vários protestos. Depredação da Vila Belmiro. Aí a confusão com a polícia militar já ali dentro. Invasão de gramado. Enfim, aquelas cenas lamentáveis que a gente viu não só no gramado da Vila Belmiro, mas depois também no entorno, com depredação do estádio. Incêndios de ônibus, de carros, não só pelo entorno do bairro da Vila Belmiro, como também na cidade de Santos. A gente vai mostrar as imagens depois na sequência, que são lamentáveis. Ficaram vários destroços das cadeiras. Mas é um rebaixamento que não dá para falar que não é merecido, PVC. O Santos trabalhou muito por esse rebaixamento. Trabalhou anos e anos, invejando o rebaixamento dos outros. Vamos por partes. Primeiro, essa coisa que você chamou a atenção, né, Razão? É uma coisa que não é exclusiva, mas é particular do futebol brasileiro. Eu uso sempre o exemplo do Cruzeiro. Em 2013, o Cruzeiro ganhou a Série A e o Palmeiras ganhou a Série B. Em 2022, o Palmeiras ganhou a A e o Cruzeiro a B. Essas inversões, como você chamou a atenção de 21 anos atrás, de 2002, quando o Santos foi campeão e o Palmeiras rebaixado, agora o Palmeiras campeão e o Santos rebaixado, não é que aconteça só aqui. O Manchester City, em 2002, estava na segunda divisão da Inglaterra. E hoje é campeão inglês, tem campeão inglês. Também acontece, mas em menor escala. Aqui acontece muito. Tanto que eu dei dois exemplos, Palmeiras e Cruzeiro, Palmeiras e Santos. Isso serve de esperança para o Santos e para o Vasco. O Grêmio foi vice-campeão no ano do retorno da Série B. É o melhor desempenho de um time que veio da Série B no ano seguinte, na reestreia, na Série A. Segundo ponto. O maior culpado disso é a gestão de Desrueda. Não tem dúvida disso. Acho o presidente honesto, digno. Trabalhou muito para recuperar as finanças do Santos. Do ponto de vista esportivo, foi trágico. Foi uma gestão esportivamente terrível. E foi por isso que o Santos foi rebaixado. Terceiro ponto. Há quem diga nessa direção do Santos um absurdo, que é dizer que não tem problema cair porque a gente tem todos os contratos. Tem muito problema. Tem o problema da autoestima da torcida. Tem o problema da presença da torcida. Tem o problema do crescimento dessa torcida que está ameaçada pela torcida do Flamengo em São Paulo, no estado de São Paulo. Tem o fortalecimento do clube. Tem as marcas que podem começar a fugir, embora os contratos de hoje estejam assinados. Tem o dinheiro da Série B que diminui em relação ao dinheiro da Série A, diferentemente do que era quando o Palmeiras caiu em 2002. Então tem muito problema. Muito problema. Terceiro ponto. Apesar de o maior culpado ser a gestão esportivamente trágica do Andrés Roeda, a torcida tem uma parcela. Ou a parcela da torcida tem um pedaço disso. Por causa dessa violência da Vila Belmiro. O Santos perdeu quatro mandos de campo. Com a reversão da pena para metade delas, apenas, foram quatro jogos. O Santos disputou 12 pontos sem torcedores na arquivancada por causa dos episódios de violência. E dos 12 pontos que disputou, perdeu sete. Perdeu sete. Sete pontos. O Santos estava na Copa Sul-Americana. Então, esse pedaço violento da torcida também derrubou o time. Embora não seja o maior responsável, o maior responsável é a gestão esportivamente trágica da gestão Andrés Roeda. Tem a eleição do sábado e o Santos tem que renascer. Se reestruturar, se reconectar com o seu passado e com a sua história. É uma eleição importantíssima. São cinco candidatos que vão concorrer à presidência do Santos num cenário que, para muitos, era de incerteza. Antes, se iria ficar ou não na Série A do Campeonato Brasileiro, agora é rebaixado. O presidente que vier por aí vai ter essa péssima herança pela frente. Mas, na minha visão, a gestão do presidente Andrés Roeda trabalhou firmemente, mesmo que não de forma intencional ou não, mas trabalhou firmemente para buscar esse resultado final. O Santos trocou de técnico várias vezes nessa temporada. Manteve um executivo, que era o Falcão, que claramente não estava com condições... Se o currículo dele como ex-jogador é invejável, e todo mundo sabe disso, mas, como profissional de futebol, de gestão de futebol no departamento de futebol, foi um desastre a gestão do Falcão. O Santos tenta corrigir rotas, trazendo o Paulo Turra como treinador, o Aguirre por cinco jogos. Começa com o Dair Helman, termina com o Marcelo Fernandes, um time que não vence na Vila Belmiro. Não dá para dizer que não é merecido o rebaixamento do Santos. Pelo contrário. E digo mais, dos times que estavam brigando para não cair, Santos, Bahia e Vasco, o desempenho, o pior desempenho de futebol, era do Santos. O Santos jogava o pior futebol entre Santos, Bahia e Vasco. Isso não de hoje. A ponto de ter gringolado nessa reta decisiva, tomando 3x0 do Fluminense, 3x0 do Atlético Paranaense, e agora 2x1 para o Fortaleza. O Santos não conseguia fazer gols. O Galo, depois, na entrevista coletiva, falou, foi perguntado, do desempenho terrível na Vila Belmiro durante essa temporada, por que o Santos não conseguia ganhar em casa? Ele falou, porque a gente não tem qualidade e não consegue propor o jogo. O coordenador esportivo do Santos, reconhecendo a péssima qualidade técnica. Ele falou em 15, 16 jogadores, que eram os que dava para você contar desse grupo, e que quando saía desse universo de 15, 16, a qualidade técnica despencava. E a gente viu isso. O Santos buscou demais nos últimos anos. Quase caiu no Paulista nos últimas temporadas. Por mais de uma vez, o brasileiro brigou para não cair várias vezes. e nesse ano, depois de tanto, buscar, porque você não cai na última rodada, você cai por uma série de fatores. E desde o primeiro semestre, todo mundo vinha falando como o Santos estava num caminho que poderia terminar com esse final trágico para a sua história. No ano, o mais cruel, né, PVC? No ano seguinte à morte do Rei Pelé, no Brasileirão Rei, que leva o nome em homenagem ao maior jogador de todos os tempos, o time que ele fez ser do tamanho que é, muito também por conta daquela década de 60 do Pelé, é rebaixado pela primeira vez na história. É um roteiro dramático e o que se avizinha à PVC pode ser ainda pior, porque o Santos, na próxima temporada, tem uma reconstrução pela frente com o presidente que assumir, sem Copa do Brasil, com Série B e Campeonato Paulista. Esse é o calendário do Santos. Mas o Santos tem que se reconstruir a partir da marca dele e da história dele de revelar jogadores. É isso que tem que acontecer. Então, é possível a reconstrução rápida, a gente viu em muitos casos, não todos os casos, o Corinthians foi campeão mundial depois de voltar da Série B, aliás, três anos depois de voltar da Série B foi campeão do mundo, o Palmeiras, três anos depois de voltar da Série B, foi campeão brasileiro, dois anos depois, o Grêmio voltou da Série B e é vice-campeão brasileiro, há outros exemplos, o Vasco voltou da Série B e voltou para a Série B e voltou da Série B e voltou para a Série B de novo como o Botafogo. Mas é possível reconstruir. A partir da marca Santos Futebol Clube, a partir do entendimento da sua história e da revelação dos jogadores. Mas tem que ser rápido. Vai dar trabalho. Tem que ser muito bem feito esse trabalho. Vai dar trabalho.